Olá amigos! Nesta Páscoa eu tenho uma surpresa para vocês. É muito simples de fazer. Eu chamo-lhe o Galo Cantor. E os materiais são um rolo de papel higiênico, fita-cola larga, uma caixa de ovos, lina e uma agulha, um palito, cintas, cola e um papel para forrar. Vamos começar. Pegamos no rolo de papel higiênico e num poderzinho de fita-cola e fazemos a base. É importante que fique bem esticadinho e que cole em todos os lados. Segundo passo. Cortar a linha e enfiá-la na agulha. Agora vamos picar com uma agulha o meio. Só a ver, a linha atravessa o rolo. Nesta ponta vamos colar um bocadinho de fita-cola. Estão a ver? Já funciona. Agora vamos trabalhar o galo. E para o fazer precisamos de uma caixa de ovos. Vamos cortar uma destas saliências. A seguir vamos dar um golpe. Aqui e aqui. Agora apertas e forras com fita-cola. Estão a ver? Ok. O próximo passo é fazer um bico. Para isso, temos de dar um golpe. Agora vamos tirar a língua da caixa. Nós vamos precisar de um bocadinho para fazer o bico e de outro bocadinho para fazer o poleiro. Para fazer o bico, precisamos desenhar um ozão. E agora vamos cortar. Como o bico é amarelo, vamos pintar. Agora vamos fazer a caixa. E para isso, precisamos de um bocadinho de fita-cola e de um palito. Fazemos o desenho da caixa. E agora pintamos. Agora vamos pintar. Falta o papo. E para isso, precisamos de mais um bocadinho de fita-cola para pintar. Vamos dobrar ao meio, mas deixamos as pontas livres. Estão a ver? O bico já está seco. Agora vamos pô-lo no nosso galo. Vamos tratar do poleiro. E para isso, precisamos de um bocadinho de cartão que vamos embrulhar com fita-cola. Tem de ficar mesmo na perfeição. E depois, vamos ter de prender um bocadinho de fita-cola a isto. Estão a ver? Mas ainda não vamos colar. Primeiro ainda temos de fazer um buraco no meio. E depois, pintar. Não é preciso pintar tudo, porque depois vamos ter aqui em cima o galo. Agora, voltamos ao papo e arredondamos as pontas. Colamos. E também fomos a crista. Vamos desenhar um velho. O galo está feito. Vamos prender o galo ao poleiro. E para isso, vamos pôr o palito dentro do buraco. E depois, vamos pôr um bocado de fita-cola. Um de um lado, outro do outro. E já está. Agora, pulamos ao rolo de papel higiênico. Só falta o papel. Eu fiz este desenho a pensar na páscoa. E agora, vou-vos ensinar a desenhar ovos numa maneira muito simples de fazer. Só precisam de uma colher e depois passam... Estão a ver? Vem estuar. E pronto. Já está. Uma páscoa feliz para todos. Adeus! Adeus! E aí